Salve rapaziada, eu sou o Alain, esse aqui é o Alain TV E como prometido, a gente voltou a trazer a linha ouro E a primeira linha de relógios aqui neste canal Com preços de atacado pra vocês ganharem dinheiro pessoal Esse é o foco nosso aqui do Alain TV, tá bom? Como que voltou o relógio? Ele voltou com um novo nome, tá pessoal? É o relógio no atacado, porém é do mesmo grupo Grupo Rei do Atacado Brasil, que vocês já conhecem aqui Que é o maior atacadista de eletrônicos, TV Box e tudo mais E Portal da China, que trabalha com as réplicas 3 a mais Que são as melhores réplicas de relógio, que são esses que eu utilizo aqui, tá pessoal? Por que que eles voltaram com a primeira linha, que é a linha ouro? Primeiro, por muitos pedidos aí Segundo, porque eles conseguiram fechar parcerias de sucesso Pra trazer preços pra vocês E conseguiram realinhar o atendimento deles Porque tudo no mesmo site, que era o Rei do Atacado Brasil Ficava interditado, pessoal Quem queria comprar eletrônico, não conseguia comprar relógio Quem queria comprar relógio, não conseguia comprar eletrônico Então eles decidiram se separar E buscar novos preços aí no mercado afora Pra trazer esse relógio de primeira linha E linha ouro, que é a linha mais próxima da réplica Pra vocês é um preço muito bom, galera Preço de atacado, tá? Então, eles estudaram esse mercado E voltaram com tudo, tá pessoal? O nome do site deles é Relógio no Atacado Lembrando que é a mesma empresa do Rei do Atacado Brasil E o Portal da China, a mesma confiabilidade Pra resumir melhor pra vocês Basicamente, eles são a mesma empresa Que tem setores separados Pra facilitar o atendimento Então, quem quer comprar eletrônicos Smartwatches Acessórios pra celulares Entre outros, galera Rei do Atacado Brasil Quem quer comprar relógios Primeira linha, linha ouro Relógio no Atacado E quem quer comprar as réplicas 3 a mais Que é a linha premium de relógios Portal da China Pra que isso, galera? Pra facilitar o atendimento Pra facilitar o site Pra atender vocês melhor, tá bom? A gente vai abrir essa caixa que eles mandaram aqui Tem algumas promoções Tem uns relógios aqui aleatórios Tem latinhas Tem muita promoção Eu vou mostrar o site pra vocês Lembrando que o atendimento deles É de segunda a sexta Das 9h às 17h E de sábado Das 8h à meio-dia Tá, pessoal? Vocês vão comprar no site deles Vão selecionar os produtos Vão solicitar o orçamento Pelo site E eles vão atender nesses horários Vocês, tá bom? Eu vou explicar pra vocês Eu vou mostrar o site deles rapidinho E vou explicar pra vocês Como funciona Mas primeiro eu vou abrir Essa caixa aqui E quem quiser saber o site Vai estar tudo na descrição do vídeo, tá? Vai estar bem explicadinho Tudo certinho Como manda o figurino aí Pra vocês não se perderem, tá? Se você gostou dessa camisa Que eu tô usando aqui, galera Ela é exclusividade Vídeos exclusivos do Facebook Do meu canal, tá? Tá aqui embaixo o Facebook Ele não tá no canal Alantv Por motivos do YouTube não autorizar Então a gente tá disponibilizando Essas informações Esses vídeos Lá no Facebook Sigam a gente na página do Facebook Tem vídeos exclusivos Dessas camisetas do nosso fornecedor Que tá lá, galera Vamos abrir essa caixa aqui Tá bom? E vamos mostrar pra vocês O que veio Alguns preços O que não tiver aqui Vai estar no site E com certeza Vocês não vão se arrepender Porque é muito bom o fornecedor, galera Sempre com muita parceria boa Muito preço bom Muita qualidade Você que tem uma lojinha Você que quer comprar pra você Você que quer juntar uns amigos E comprar Esse é o lugar certo, tá? O relógio na tacada Ele vai ajudar vocês Realmente a ganhar dinheiro Ou fortalecer a sua coleção Beleza? Vamos abrir aqui Vamos ver como que tá O número de relógio que veio A quantidade As latinhas que tem A qualidade dos relógios Vou mostrar um pouco pra vocês Depois eu vou mostrar o site Devidamente armado Eu já vou abrir minha caixa aqui Vamos ver o que veio Nossa, eu já cortei errado Eu tenho medo de abrir essas caixas aqui E danificar algum relógio Que eu não sei como que veio, né, galera? Não sei se veio tudo solto Se veio em caixinha Tá? Porque nem sempre eu peço caixinha Por que que eu não peço caixinha? Porque Pra mim a caixinha não muda nada Porém, galera A caixinha agrega Para venda Se tem uma lojinha Se tem alguma coisa Uma venda Uma banca De relógios A caixinha ela agrega bastante A latinha ela agrega bastante No visual do produto, né? Vou dar esse espaço Vou dar daqui Pra que todos os relógios que veem E é bastante coisa Tem muita coisa feminina, galera E eu vou abrir e mostrar Um por um pra vocês aí, tá bom? Pessoal, e pra quem não viu O vídeo deles da linha 3 a mais Eu vou deixar linkado aqui em cima, tá bom? É Tem muitos modelos Maravilhosos, cara Pra quem quer uma linha Mais sofisticada de relógios Um preço Um pouco maior Porém, a qualidade perfeita Réplicas Perfeitas Eu vou deixar linkado aqui em cima, tá bom? Vamos abrir primeiro o diesel Por que que Eu vou abrir esse diesel aqui Porque ele é O diesel da linha ouro Vocês vão prestar atenção Vocês vão ver a diferença No relógio E na qualidade A latinha é vendida separado Tá, galera? Essa latinha no site Eu acho que ela tá R$14,99 São latinhas a partir de R$13,99 Que nem essa aqui, ó Essa aqui é R$13,99 Da Cássio, tá? Tem umas promoções Que vem a latinha Tem umas promoções Que não vem Então vocês tem que ver no site lá Qual que vem Qual que não vem E dá pra comprar a latinha separada Se vocês quiserem, tá? Olha esse diesel 10 bar aqui, galera Ele é um diesel Da linha Ouro, tá, pessoal? Ele é pesado Como o original Como a linha Premium A3A+, tá? Ele é funcional Atrás Ó O ponteiro dele não tá girando Tá solto Porque ele tem o quê? Uma trava aqui atrás Tá, pessoal? Tá vendo? Vou tirar essa trava aqui Ó Trava tirada Colocar aqui pra não perder Porque essa trava é pra não Pra economizar a bateria E aqui eu vou apertar, ó E ele volta A funcionar É uma trava de segurança Pra economizar a energia Do celular Enquanto ele não foi vendido, né? É muito inteligente isso aí Tem relógio que não vem Tá? Ele tem a data Aqui atrás também Meu, ele é muito Muito, muito Boa qualidade Ele é resistente à água A diferença é essa Ele não é a prova d'água Você não pode entrar na piscina Com ele Porém, você pode lavar a mão Você pode Né? Respingar a água Tranquilo Que ele aguenta, tá, pessoal? Posseira de aço inoxidável Tá? Um relógio maravilhoso A partir de R$149 No site Tem várias cores Eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco O site deles aí, tá? Maravilhoso o relógio, galera Ele é pesado Como o 3 a mais Ele é funcional Lá atrás, ó Lá atrás Você consegue ver ele funcionando, ó Apertar aqui pra ele girar, ó Ele é funcional, galera Tá? Tem data Você consegue regular A data também No estágio 1 e 2 Ele é muito bem acabado Um relógio perfeito Da Diesel Tá? Que não deixa Nada no chinelo Quando a linha Ouro Fala, tá, pessoal? Por quê? Porque a linha Ouro Ela é praticamente A mesma qualidade Da Da 3 a mais Porém, ele tem alguns Diferenciais, né? A 3 a mais é Tem a pressão A caixa de pressão Um pouco mais forte Por isso que ele é mais caro Porém Esse aqui não deixa Nada a desejar Na estética Relógio perfeito Por R$149 Você consegue Parceler até Três vezes Pelo PicPay Sem juros, galera Relógio maravilhoso Eu vou até pôr no braço Vou tirar o meu aqui Pôr no braço Pra vocês verem Como é que fica Esse aqui é um relógio Da linha 3 a mais Que tá nos vídeos Mas olha que lindo Esse diesel, galera Mesmo peso Do 3 a mais Fechamento de pressão E um relógio maravilhoso Da diesel O meu pulso Eu vou ter que cortar Um pouco a pulseira Mas ele vem maior mesmo Porque tem gente Que tem um pulso Muito maior que o meu Então não pode vir menor Nunca Sempre maior É só você dar uma Encurtadinha na pulseira Fica perfeito Vamos pegar esse aqui Vamos pegar esse Cássio aqui Galera Esse Cássio aqui Ele tem Um modelo Que é parecido com esse Que vem com essa latinha Porém esse aqui Ele não vem na latinha Ele veio Pra mim mostrar pra vocês A latinha também Esse modelinho do Cássio aqui Ele é um modelo digital Vintage prata Ele é a prova d'água Ele tá por R$65,99 Por ser a prova d'água E digital Ele é um Um pouquinho melhor A qualidade dele Aquele Cássio É Mais Lendarinho Sabe Que o pessoal Utilizava muito Antigamente E ele é um relógio Que não deixa nada na mão É um relógio maravilhoso Que você vai poder tomar banho Vai poder entrar na piscina Com ele Que não vai Nenhum problema Porque ele é a prova d'água Tá pessoal Lindo relógio Tá Galera A latinha Se você quiser adquirir Essa latinha Essa latinha Com essa R$13,99 Tá Pra mim Não faz muita diferença Porque eu não Sou muito fã de lata Porém Pra quem Quer colocar Na lojinha Pra quem quer colocar Na exposição Pra quem quer tirar uma foto Postar no Instagram Pra melhorar a divulgação Da marca sua Essa latinha é muito bonita Vale muito a pena Adquirir a latinha também Tá Tem os modelos Como eu disse Que já vem com a latinha Pessoal Vamos pôr outro modelo Esse aqui Esse aqui é o lendário Você pega esse relógio Aqui galera Você vende Ele vem com várias tampinhas Da G-Shock Casio Se você quiser trocar As caixinhas Também estão disponíveis Pra venda Tanto No relógio no atacado Quanto nos outros sites Do grupo Esse aqui É o modelo S1 Yakuza Dragon Galera Esse relógio Que eu já mostrei Em outros vídeos Aqui no canal Eu sempre peço Esse relógio Por quê? Porque isso aqui Vende galera Tem várias cores Porém o branco e dourado É o lendário também Esse aqui É o que você vai pegar Vai vender Ele vem aqui Com a espuminha Pra proteger o relógio Você vê no site Lá se tá disponível A caixinha Na hora da compra Se não você consegue Comprar as caixinhas Também separadas Se não vim Porém o que importa É o relógio Que é o S1 Dragon É um relógio muito bonito Que eu já mostrei Várias vezes aqui no site Aqui no No canal No site Muito bonito Eu tenho O réplica desse aqui também A tampa é diferente Esse aqui Como ele é bateria Ele vem com essa tampa selada O outro vem cá O outro é automático Então Tem essas diferenças aí Porém Por R$55 Um relógio desse Esse aqui Cara Você faz dinheiro Fácil E é um relógio Muito bonito Que tá muito na moda Aí Molecadinha adora Dar um rolê Com um relógio desse aqui E ostentar por aí Tá Esse relógio aqui Galera Então R$55 Tem vários modelos Tem vários modelos Várias cores no site Só dá uma olhada Vocês vão ver Ele tem também a data Aqui ó Você pode ver que tem data ali Tá Você consegue mudar a data Meu Relógio top Tá É um Calvin Klein Eles tem alguns modelos De Calvin Klein Lembrando que galera Eles tem kits de 3 relógios De 6 E até de 10 relógios Tá Esse relógio O preço dele vai estar disponível Lá no site E eles vão deixar lá Valores de kit Se você quer comprar Um kit com 10 Isso é muito mais barato Então Esse modelo Esse relógio aqui Tem outros modelos Dele também Da pulseira de couro Tá Da Calvin Klein Ó Fechinho bonitinho Prata E tem Como tem outros aí Que também tem kit E uns que vende individual Tá Esse aqui Eu acho que ele tem individual No site Eu também não sei Muito bem Tem que olhar no site Mas esse aqui deve ter O modelo individual E deve ter o modelo de kit De 3, 6 e 10 Tá Consulta lá pessoal Que vale muito a pena Galera Mais um aqui ó Que também é relógio Que faz parte de kit Ele vem com plástico bolho Aqui pessoal Pra proteger A tela do Display aqui do relógio Tá Esse relógio aqui Eles fazem parte de kit Tá pessoal Esse aqui é pulseira metálica Olha esse rosa Que bonito Aquele rosa pink Olha que bonito Esse relógio aqui Alguns também vem Com a caixinha de acrílico Alguns não vem Consulta lá no site Tá pessoal Esses todos vieram Porque Pra mostrar pra vocês Aqui que tem a opção Tá Essa pulseirinha aqui Ela não é metálica Cara Ela é emborrachada Olha que lindo Ela parece metálica Meu Achei que era metálica É uma pulseira Emborrachada Olha aqui Ela é emborrachada A pulseira Ela parece metálica Esse relógio aqui Eles são digitais Tá São resistentes A água Então você pode Lavar a mão Tranquilamente com ele Que não vai danificar O relógio Tem luzinha Tá E também Faz parte dos kits 3, 6 e 10 Lindo relógio Galera É Uma base aí Que eu tenho aí De preço de valores É De 10 peças A 150 reais Tá Desses kits Tá Vai variar Por modelo Por relógio Tá Eu baseio Pelo modelo Dos modelos Adidas aí Tem aquele modelo Adidas Color Tem um modelo Adidas aqui Que ele tá Pra chegar no site Tá Que é esse aqui Tá bom Mas eu tenho Aqueles modelos Adidas Color Cadê o outro Aqui ó Tem esses dois modelos De Adidas Aqui lindos Tá Que vai chegar no site Vai chegar o preço Pra vocês lá Mas também tem Os modelos Adidas Color Que 10 peças Sai a partir De 145 reais Aquele Color Tá Tem os valores lá Deles individuais Também Esses aqui Tão pra chegar no site Muito bonito Esse relógio aqui Feminino também Preço muito bom Pra você Negociar aí Com o seu Cliente Cara Pra você ter Uma mercadoria Diferente Na sua loja Pra você Oferecer Uma diversidade Do produto Isso aqui é maravilhoso As meninas Tavam pedindo Muito pra mim As caixinhas Aqui do lado Relógios femininos Aí E com certeza Tem esses aqui De qualidade Os Colors Eles estão saindo R$29,99 Tá Ou R$3,99 Galera Esse aqui Ele tá aproximadamente O mesmo preço Tá 10 peças A partir de R$150 Aí Então Vou ser Emborrachadinho Olha Bonitinho Pra fazer aquela Caminhada maravilhosa Que vocês adoram Tá Então dá uma olhada No site Que o preço Vai tá Lá também Galera Eu tô tirando A base De valores Aí Porque são Muitos relógios E Eu não vou ter Todos de cabeça Aqui Tá pessoal Agora Esse S Sport Aqui Ele é Aquela Linha que copia O G-Shock Tá Com a mesma qualidade Do G-Shock Tá Com preço Muito Mas muito Olha Acende A luzinha Muito mais barato Galera Esse relógio Aqui Da S Sport Nossa Muda de cor Cara Você é louco Várias cores De No display Galera Agora Eu mudei Sem querer Aqui Olha Você vai segurando Ele vai mudando Ele deve ter Olha Fica piscando Deve ter umas Seis cores diferentes Aí Tá Galera Esse relógio Aqui Ele tá saindo A partir de 16,99 Pessoal Por ser Emborrachada É o mesmo Modelo Do G-Shock Tá pessoal Só que ele tá Saindo vendido Como S-Sport Tá Ele Lembrando que eles Tem o S-Sport Eles tem o G-Shock Também Consulte os preços Lá do G-Shock Tá Que vale muito a pena Ele é resistente A água Meu Vale a pena Você ter Esse contato Do relógio Não atacado Por quê? Porque eles tem Preço mesmo Galera É Eu sabia que O Samir Ele ia trazer Muita qualidade Muito preço bom De volta Aí Mas Ele me superou Dessa vez Porque tem Muita coisa boa Muito preço barato Esse aqui tá Um preço muito barato Cara 16,99 Tá pessoal Eu tenho mais dois Aqui Vou mostrar pra vocês Rapidamente Antes de mostrar o site Tá Esse aqui é o Cássio E Vintage também Tá pessoal Esse é o marrom Ele vem com a caixa acrílica Tá A partir de 71,50 Tá bom Tá lá no site Vamos ver se acende a luz Também Tem alarme Tem um monte de coisa Que acende a luz Em azul Tá Tem vários modos Aqui de operação Eu não vou Me aprofundar Nisso aí Mas dá pra vocês Tenham uma ideia Do relógio Um relógio muito bonito Metálico Tá Cássio Vintage Esses relógios São lendários Galera Esses relógios aqui Quem já teve um desses Sabe do que eu tô falando E tem muita gente Que compra e paga Muito bem Nesse relógio Porque são relógios Altamente resistentes A qualidade deles São muito boa E são relógios Que combinam Com qualquer roupa Pessoal É esse maravilhoso Rolex Rosé Tá Ele vem com a caixinha De acrílico Também Que é essa caixinha De acrílico Que eu tirei aqui Fiz uma grande bagunça Que já acabou Tá Ele vem tudo Empedrado Aqui Umas perolinhas Em volta Aqui Relógio maravilhoso Galera Eu vou até mostrar Ele daqui a pouco No site Pra vocês Tem data Aqui Tá A datinha Aqui dele Tá Esse relógio Aqui Com a caixa De acrílico Rolex Rosé Tá saindo A partir De 49 reais Pessoal Olha a pulseira Dele Aquelas pulseiras Sabe aquela pulseira De impressão Os meninos me pediram Feminino E eu foquei nisso Cara Muita gente me pediu Feminino Olha aqui A pulseira dele Ela tem a pressão aqui É imã Tá Então ele vai grudando Na lateral E vai regulando O tamanho Que você Que é de pulseira No seu pulso No seu braço Aí vem aqui Colou E regulou Galera Lindo Lindo relógio Tá Esse aqui É o rosé Mas tem muitos Outros modelos Muitas outras cores Que eu vou Esse aqui Eu vou já mostrar Pra vocês Aí no site Já já Vou mostrar Esse O diesel E vou mostrar No site Como funciona A compra Beleza Pra facilitar Pra vocês Esse é o site Do relógio No atacado É um site Bem Auto Explicativo Tá pessoal Aqui tá Já tá mostrando 10% Desconto no atacado Para pagamentos Transfrentes Depósitos Varejo Com acréscimo Consult Tá Pra boleto É 5% De desconto Tá pessoal Dos valores Que vocês Estão vendo Aqui Tá bom Meu É Tem tudo Pra facilitar Aqui ó Você pode clicar Na marca Que você quer Se você quer Caixas de relógio Tá aqui Os relógios Da promoção Relógios Mais baratos Eu vou dar um exemplo Pra vocês Rapidamente Como funciona A compra Pra vocês Terem uma ideia Aí ó Eu vou Vou no diesel Tá Diesel O diesel Que eu peguei Pra vocês Terem uma ideia Ó O diesel Tá aqui ó O modelo Que eu peguei É esse aqui Ó Ele tá com 21% De desconto Ele tá Por 149 É o da linha Ouro Tá pessoal Ele é resistente A água E ele é funcional Dá uma olhada No relógio Eu vou pegar o meu Aqui pra vocês Terem uma ideia Tá Lembrando que a caixinha Ela vem separada Tá pessoal Ó o meu Aqui como que tá É o mesmo relógio Diesel 10 bar Tá Vamos ver aqui O valor Tá 3 de 49,66 Sem juros Se você quiser Fazer o parcelamento Via o PicPay É Deixa eu pegar Deixa eu ver Rolex Eu tenho um Rolex ali Que eu pedi Rolex Já abriu os Rolex Pessoal Vamos ver o modelo Rosia Que eu pedi aqui Cadê ele Olha esse aqui Que bonito Vamos ver Esse aqui Olha esse relógio Olha a pulseira Desse relógio Galera No site 69 reais Aí Ou 3 de 23 Tá pessoal Esse aqui Eu não tinha mostrado Pra vocês Porque eu não pedi Esse aqui Eu não tinha visto Esse relógio Que não Tá Sempre quando vem Com a caixinha Ou de acrílico Ou a caixinha De papel Ele vem Mostrando aqui Se é com a caixinha Se não é Entendeu Olha aqui Roletei várias vezes Mas já vem com a caixinha Acrílica Tá vendo galera Relógio Rolex Feminino Rosé Caixa de acrílico 49 reais Ou 3 de 16 e 33 Deixa eu clicar nele Aqui Ele abriu Olha aqui E tá aqui Ele aqui Sem tirar nem pôr Galera É o mesmo relógio Que tá anunciado No site Tá pessoal Olha que lindo Vou tirar ele Da caixinha de acrílico Aqui Pra vocês verem Pulseirinha dele Maravilhosa Tá Pedrinhas em volta Beleza pessoal Só pra vocês entenderem Mais ou menos Como funciona A gente vai E aqui Vai fazer a compra Tá Cliquei em fazer a compra Ele já Ele já vai A partir do momento A partir do momento Que você Finalizou aqui O orçamento Solicito do orçamento Eles vão gerar Um pedido Lá na loja Tá Que vai calcular O frete Vai calcular Tudo Vai explicar Pra vocês Forma de pagamento Tudo como funciona Diretamente Pra vocês Tá Eu não vou clicar Porque senão Vou efetuar a compra E eles já vão Vim aqui Atrás de mim Tá Mas pra vocês Terem uma ideia De como funciona É muito fácil Escolhe todos os relógios Que vocês querem Aqui Tá Vou ver mais produtos Aqui ó Cliquei Internet Tá lenta Mas tá bom Já tá aqui No No meu orçamento Eu vou escolher Mais um G-Shock Aqui Vai Olha esse G-Shock Top 59,99 3,19,99 Coloco Comprar Aqui E já tá Incluído Aqui ó Subi total E tal E pro orçamento Clico aqui E tá aqui Pessoal Já tá Outro incluso Mais um relógio Já Ainda não vai Dá pra ser atacado Que eu escolhi Relógios bem baratos Mas eu posso escolher Um Deixa eu ver Vou lá no diesel Vem aqui no diesel Esse vermelho Olha que lindo Esse vermelho Também Meu Deus do céu Eu vou acabar Com meu dinheiro Aqui E vou comprar Aqui ó Vamos ver se dá 257 Deu aqui ó Já deu os 200 reais Então aqui já dá Preço de atacado Tá pessoal Independente do relógio Independente Do que você compra Acima de 200 reais Acima de 3 peças Já é atacado Você não precisa comprar 3 peças do mesmo Pra ser atacado Isso que é o mais importante Do relógio não atacado Beleza? Espero que vocês tenham entendido Aí é muito fácil Eles vão entrar em contato Comigo A partir do momento Que eu clicar E solicitar o orçamento Valeu? Bom galera Isso aí É o que eu tinha Pra trazer pra vocês hoje A ideia do canal É essa É poder ajudar vocês Se eu não Ajudei alguém Ou Não é interessante Pra alguém Galera Pode dar o dislike Ou pode dar o like Pra ajudar a gente Se inscreve no canal Ou não se inscreve no canal A intenção nossa Realmente É trazer a qualidade Trazer vídeos bons Trazer fornecedores Do canal A gente tá aí no mês que vem Pra São Paulo Pra trazer mais vídeos Mais fornecedores Mais lojas Mais compras E a gente faz tudo isso Sem cobrar nada de ninguém Galera Tem muita gente que reclama Que o vídeo não foi bem gravado Que o fornecedor Não é tudo aquilo Que ele pensava Ou que o fornecedor É bom Agradece Fala Pô Esse cara me ajudou bastante Ou o fornecedor Não me atendeu Ou o fornecedor Me atendeu Mano A gente trabalha com vários Fornecedores aqui no canal Tá E esses fornecedores Do grupo do rei do atacado Portal da China E o relógio do atacado Eles são parceirão De confiança Estão sempre melhorando Se atualizando A pandemia atrasou um pouco Galera Faltou mercadoria E eles mesmo assim Se reinventaram Separaram setores Montaram equipe nova Pra poder atender vocês Separadamente Buscaram preços E é isso que nossos fornecedores Estão fazendo Tanto esses Como os outros fornecedores Eles estão correndo atrás De preço A gente tem vários vídeos Eu vou deixar linkado aqui Durante esse vídeo inteiro Vários vídeos De fornecedores Nossos parceiros De confiança A gente tem vídeos Em São Paulo A gente as vezes Mostra o cartãozinho Do pessoal Mas já avisa Isso aqui não é parceiro nosso A gente não pode garantir O que a gente garante É que os parceiros Que a gente anuncia aqui Eles vão entregar Com qualidade Para vocês Beleza Gostou do canal Se inscreve Se você não é inscrito Ainda vai ter muita coisa A gente faz vídeo De rolê De viagem Algumas trollagens Mas o nosso foco É trazer ajuda Para vocês de São Paulo Se você acha Que esse vídeo Não ajuda você Galera São Paulo está aberto Eu faço isso Faz 16 anos em São Paulo Mas São Paulo está aberto Lá para você descobrir Vai lá e descobre sozinho É verdade Eu fiz tudo sozinho Hoje eu trago para vocês Porque é o que eu gosto De fazer E me motiva A continuar comprando Continuar investindo nisso E é as coisas Que eu gosto de fazer Eu faço o que eu gosto Não porque eu tenho Que agradar a todo mundo Entendeu A verdade é essa A gente faz Para ajudar as pessoas Isso aqui É para ajudar as pessoas Tem gente que reclama Ainda Fala Pô esse fornecedor Pô Esse vídeo Pô essa gravação Pô Meu Não está bom galera A gente está aqui Para ajudar Se não está bom A gente não obriga Ninguém a ficar aqui No canal A gente Quer vocês aqui Mas quer pessoas Que realmente Se interesse pelo nosso conteúdo Pela nossa ajuda Beleza Fica com Deus galera Confia nos nossos fornecedores São parceirão nosso E até o próximo vídeo E é nóis galera Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri